O Gani, você viu que ele falou a frase, né? Dado ruim é dado melhor ainda. É, que era dado ruim é dado bom. Gostei, você devia patentear essa frase aí, viu, Will? Não sei se é sua, mas dado ruim é melhor ainda, né? Exatamente, dado bom é dado bom, dado ruim é melhor ainda. Agora, por falar em dado ruim, eu vou te... Tem um dado aqui, que com certeza você viu, é claro, do PCI. Não pode ser uma água no chope aí no meio dessa festa toda? Exato. A economia americana, ela está dando esses... Tem vários sinais dúbios, né? Acho que assim, mais para desaceleração do que para... Assim, do que mantendo a atividade. Mas, de fato, e o próprio Jeremy Powell chamou atenção para isso, né? Ele foi perguntado sobre a inflação, ele falou, olha, o último dado que a gente tem é o dado de junho. Foi um dado que foi maior do que esperado. E não lembro exatamente as palavras dele, mas assim, eu lembro da tônica assim, cara, foi um dado ruim, né? Não ajudou em nada essa ideia de, eventualmente, a gente começar a relativizar aumento de juros. Por isso, até que ele fala, assim, reforça a ideia de que na próxima reunião vai ter aumento de juros, que deve ser elevado. Ele deixou em aberto um 0,75 ou 50, ninguém sabe. Dizendo que vão avaliar os dados econômicos. E aí, a gente... A reunião, a próxima reunião é no início de setembro. Então, a gente tem todo agosto ainda para analisar. Agora, é fato que a inflação, ela ainda continua não cedendo. E para conjecturar, de fato, para validar essas apostas de mercado, né? De que os juros talvez não subam tanto, precisa ter dados de inflação que substancie isso, né? Porque, senão, o FED deveria manter a sua retórica ainda forte em termos de política monetária contra o acionista, né? E, de fato, esse... O dado que saiu agora há pouco, né? O do PCE. Quando você olha o índice, também veio acima do esperado. O índice total também veio acima. Então, a inflação, ela ainda continua teimosa, né? Tchau, tchau.